Uma menina de 15 anos andando com outra de 15 anos de mão dada e a gente sentiu alguma coisa passar, alguma coisa acertou a gente. E quando a gente olha pra trás, era um grupo de moleques, e aí X não saía a origem, porque estavam jogando pedra. A gente foi ameaçada de morte por skinhead, então o grupo tinha toda uma perseguição. Thaís ainda era adolescente quando tudo isso aconteceu. Hoje, aos 29 anos, ela coleciona boletins de ocorrência sobre as ameaças e agressões que sofreu. A gente sabe que a gente está vivendo num país violento e que agressões, mortes estão acontecendo, mas quando você tem um filho ou uma filha LGBT, esse quadro se agrava. E aí a gente entra no crime de ódio. A divulgação das imagens da transexual Dandara Catarine sendo brutalmente agredida comprova o que Angela está dizendo. O crime aconteceu no Ceará. Vários homens a espancaram e depois, longe do alcance da câmera, mataram a transexual a tiros. Segundo a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, só este ano 25 travestis e transexuais foram assassinados. No Brasil, no ano passado, ele foi classificado como o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Nós não estamos falando de briga por droga, nada disso. Nós estamos falando de mortes por ódio. Foi uma pessoa LGBT morta a cada 25 horas no ano passado. Eu acho realmente que tem muita morte, que tem muito assassinato, mas tem muito assassinato de aposentado, de criança, de mulheres nas ruas, de trabalhadores, de todo tipo de gente. O Brasil tem assassinato todos os dias e a maioria dos assassinatos que acontecem no meio de homossexuais é crime impassional. Quando as pessoas falam, nossa, mas hétero também morre todo dia. Não é porque você estava na rua e você foi assaltado. Ou porque alguém passou e, enfim, ou uma rixa de gangue. Ou porque uma pessoa, um cara, deu em cima da namorada do outro e virou uma briga. Não, é só por existir. Pela lei, quando um homossexual é assassinado, o crime é classificado como homicídio e não há nenhum agravante para a pena, como há nos casos de racismo. No Congresso, várias propostas tentam criminalizar o preconceito contra os homossexuais. A mais polêmica delas, o PLC-122, tramitou por nove anos no Congresso, mas foi arquivada. Agora, a senadora Marta Suplicy defende que alguns itens da proposta sejam incorporados ao texto do novo Código Penal. Eu fiz oito emendas em vários artigos restabelecendo a homofobia como crime. Outra proposta para criminalizar a homofobia já recebeu o apoio de mais de 20 mil pessoas em menos de quatro meses. Apresentada por um cidadão no portal e-Cidadania, a sugestão inclui o preconceito por orientação sexual e identidade de gênero na mesma lei que trata dos crimes de preconceito de raça ou de cor. Mas, para tramitar como um projeto de lei, essa sugestão precisa primeiro ser aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. A punição tem que ser exemplar para todo aquele que agredir alguém devido a sua orientação sexual. E veja, estamos falando de assassinatos e de agressões com sequelas da maior gravidade. Estou convencido que o projeto será aprovado. O que eles querem é criminalizar as pessoas que não aplaudem. Certamente, essa proposta terá em mim um contrário e um que fará enfrentamento para que isso não passe. A Frente Parlamentar Evangélica se manifestou contra a sugestão apresentada. Em nota, diz que o direito de um cidadão, em virtude de sua opção sexual, não deve ser sobreposto aos dos demais, se existem regras claras que protegem a todos. Se punição inibisse, as pessoas não matariam, não roubariam. Mas eu acho que há longo prazo para coibir e educar.